As conversas mostram como o golpe era aplicado. Por telefone, o presidiário se passa pelo filho da vítima e, para isso, usa um perfil falso com foto que conseguiu na internet. Ele pede dinheiro para pagar um fornecedor e diz que já atingiu o limite diário de transferência. O pai, então, transfere R$ 4.900 e depois outros R$ 10.000. Só depois descobre o crime. Em outro caso, a vítima é uma mulher. O golpista também finge ser o filho dela e insiste numa transferência bancária urgente. A investigação se iniciou através dos registros de ocorrência, que começaram com o uso de imagem e identificação de médicos e dentistas. Logo em seguida, o golpe praticado através do WhatsApp passou a ser com a imagem de juízes e promotores de justiça. Os criminosos conseguiam os dados pessoais das vítimas em sites clandestinos que vendem de maneira ilegal informações como o número de telefone, CPF, RG, nome completo e até dados de contas bancárias. Esses sites são conhecidos como data brokers. E a polícia acredita que desde o mês de abril, os investigados podem ter causado um prejuízo de quase meio milhão de reais a diversas vítimas. Qualquer pessoa poderia ter acesso às informações oferecidas na internet. Bastava pagar. Nós verificamos através desses sites clandestinos de bancos de dados, que tem informações tais como CPF, a atualização dele, título de eleitor com o endereço atualizado, endereços de agências bancárias com recebimento e identificação de pessoas beneficiadas com o número de conta bancária, agência, fonte pagadora, data do benefício, análise de crédito daquela pessoa e também análise de vínculo com os familiares. Então, eles trazem, inclusive, consultas de quem é o pai, a mãe, qual o telefone, irmãos, tios, todo mundo aí com dados e telefones, endereços de contato, à disposição, infelizmente, como nós vimos nessa investigação, de facções criminosas extremamente perigosas e articuladas. Foram cinco meses de investigações. A polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão. Um deles aqui no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde foram apreendidos celulares e uma grande quantia em dinheiro. O Complexo Prisional de Aparecida é monitorado por câmeras de longo alcance. Elas capturam imagens dentro e fora das unidades e foi com o auxílio delas que as equipes de segurança prisional interceptaram dezenas de tentativas de lançamento de drogas e celulares para dentro do presídio. Treze apreensões foram feitas e suspeitos presos nos últimos dois meses. Foi numa das revistas internas que a segurança também encontrou o material envolvido na operação Data Broker. Nós descobrimos algumas anotações que achamos um pouco peculiares e encaminhamos ao nosso setor, à nossa gerência de inteligência, que fez contato com a inteligência da Polícia Civil. Eles constataram que os dados eram pertinentes a pessoas de outros estados. Confrontando os dados, chocou-se com a operação que já estava em tramitação da Polícia Civil. O superintendente explica ainda que várias ações são desenvolvidas para coibir a entrada de drogas, celulares e qualquer tipo de material ilícito nas unidades de todo o Estado. Nós adquirimos também aparelhos Body Scan, que é o raio-x corporal daqueles que nós temos nos aeroportos. Nós temos esteiras também, onde passa toda a alimentação. Nós passamos sempre também por uma espécie de atualização do servidor, uma capacitação do servidor para que ele sempre fique atento às novas práticas de tentativa de ingressar com ilícito dentro das nossas unidades prisionais. Os criminosos também agiam em Minas Gerais, onde foram cumpridos outros dois mandados de busca e apreensão na casa do administrador do site Data Broker. Ele já foi retirado do ar. Foi solicitado judicialmente a derrubada, que é a indisponibilização, a desindexação deles nas ferramentas de busca. Então, hoje, se entrar nas principais ferramentas de busca e procurar pelo nome deles, já não encontra disponível. Seria tipo web? E ainda também o redirecionamento de tais sites para uma página da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, onde consta uma mensagem de que aquele site está indisponibilizado, que ele caiu por uma operação da Polícia Civil aqui do Estado de Goiás. O advogado especialista em Direito Penal fala da fragilidade da exposição de nossos dados pessoais na internet, assim como a necessidade de punição mais rigorosa para esse tipo de crime praticado no mundo virtual. Então, eu acho que o que eu vejo hoje é a legislação que nós temos. O que precisa agora é dar efetividade a essa legislação para que, então, possamos ficar mais seguros. O que precisa agora é dar efetividade a nossa legislação para que, então, possamos ficar mais seguros.